Meus amigos voltei, eu tava ficando doido, bora beber que eu tô solteiro Eu consegui o PC de volta, mas tô sem teclado Então bora reagir que eu já tava com saudade de gravar já Não esquece de seguir as redes sociais que eu tô na descrição Eu tenho o Snap, o Twitter, o Instagram Dá uma conferida aí que é muito importante Já se inscreve no botãozinho vermelho que é de graça Aproveita que ainda é de graça Depois eu vou cobrar 50 reais de cada um Mentira, mas se inscreve aí Então bora ver uma paródia do Fute Paródias Que nesse tempo que eu fiquei sem PC eu não vi nenhum vídeo do Fute Paródias Então vamos matar essa saudade juntos aqui E go Eita, amigo, amigo, o Fute tem show, o Fute tem show É dia 11 de março, São Paulo Nordeste tem show Ah, sou o autotune, hein Tombinho do Cris Vamos ver Nossa, mãe Sou eu jogando futebol Ô, Tombinho Mano Esse vídeo é inspirado a mim, né, velho Vamos ver o Neymar Caraca, eu só não lembrava É o David, mano Vai errar nessa c... Caralho, que feio É bola, dente e leite É o Fute Fute Nossa, De Bruyne Mano Nossa, que dó, velho Você não vai acreditar no que essa galeria fez No que fez Tá com dor no Joanete Prova a pensar Senta, 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 senta Nossa, que seleção, hein Desculpa, mas André Santos Eu sou corintiano Olha o paizão aí Pra meu vídeo Vai escorregar Vai tropeçar Vai tropeçar Vai tropeçar Vai tropeçar Vai tropeçar Vai tropeçar Vai escorregar Tem vez que dá uns bug sinistro Não tem como escapar Vai sofrer Vai sentir Vai bugar E lamentar Vai sofrer Vai sentir Vai bugar E lamentar Vai sofrer Vai sentir Vai bugar E lamentar Nossa, mãe Vai sentir Vai bugar E lamentar Ah, o Cris Meu pai amado Foi estilo Neymar Antes Aí, daí eu assisti Tava vendo Da Eurocopa, não é? Ou eu vou falar a ver Vou finalizar assim também Nossa, que perna peluda Meu Deus Deixa eu parar com isso Porque às vezes tem gente Que tem fetiche com perna peluda Gosto de ursos, né? Melhor não ficar apresentando isso no vídeo Bom, galera Esse aqui foi o react do vídeo Cracks também erram Paródia de Envolvimento MC Loma E Gêmeas da Lacração Pra começar Eu nunca ouvi essa música Inteira Eu acho que eu ouvi Dez segundos dela É real, sabe? Não é uma paródia Real, acho que eu escutei Uns dez segundos dela E não escutei mais nada Então A paródia pra mim Tá bem melhor Tô brincando Eu não escutei a música Mas Sei lá A paródia tá muito da hora Galera Deixa eu olhar Se tem alguma coisa Na descrição Aqui Falando sobre a paródia Não Só tá falando Tem a letra aqui E dia 11 de março Tem show em São Paulo Caraca, mano Os caras vão fazer um show ao vivo Achei mó engraçado Os caras do Fute Paródia Tentando fazer a vozinha de Tipo Não sei se é nordestino Não sei Mas é igual das meninas Que cantam a música mesmo É o Futeus Paródia Ficou muito da hora Tá ligado aquelas pessoas Que repetem o ano na escola Ou fica com vermelho Na matemática E falam assim Ah, mas o Einstein Também ficou com vermelho Em matemática O que é mentira Aí eu vou ser Essas pessoas Só que no futebol Quando eu jogar mal Ou eu cair As caras vão falar Nossa, mano Você é ruim Eu falo O Cristiano O Neymar Tudo também já aconteceu isso Mas achei da hora Porque é um pouco diferente Geralmente é Paródia de golaços De drible monstro De goleiro Defesa monstro Então Uma parodiazinha Pra gente ver os craques Sendo a gente Né Nas peladas aí de domingo É da hora Pra dar uma risada E cara Eu ainda não tô acreditando Não tô acreditando Como que a pessoa Consegue cobrar o escanteio E chutar a bandeirinha Meu Deus Como que a pessoa Ah, eu não consigo acreditar Mano De Bruyne ainda E foi duas pessoas Que apareciam seguida ali Então tipo Não foi uma pessoa no mundo Que chutou a bandeirinha Foi duas, cara Como que o cara consegue Então galera Aquele momento Que eu tanto amo do vídeo Que é ler nos comentários Pra gente ver O que a galera Achou do vídeo A cada dia Ó, o Alex Games comentou A cada dia que passa Eu me impressiono mais Quanto além desse canal Sensacional É Mr.Gi TV Games Animes Comentou Cara, a original é ruim E vocês sempre melhoram As que são ruins Mas assim Mas essa não dá Ah O cara não curtiu É Como eu disse Eu não consegui escutar A primeira, né A original Na verdade Inteira Mas essa daí eu consegui Eu curti E é isso galera Isso aqui foi o React Parabéns ao Futebolado Ficou muito da hora Mano Conseguiram melhorar uma música É o que os inscritos Tão dizendo Não sou eu que tô dizendo E tão quase chegando A 3 milhões Então parabéns aí Tomar que chega logo Não esquece de seguir As redes sociais Dando na descrição Tem Snap, Twitter, Instagram Se você curtiu o React Deixa o like Se inscreve no botãozinho vermelho Como eu disse Tá de graça Aproveita Nossa cara Botãozinho vermelho Dessa cor aqui Se inscreve aí E eu vou finalizar o vídeo Aqui tomando um cafezinho E é isso então Até o próximo vídeo Fui Fui